Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui e nesse vídeo nessa aula eu quero mostrar quando você vai usar o verdadeiro e quando você vai utilizar o falso em algumas funções do Excel, mais especificamente nessa aula vamos utilizar a função PROC V que um dos argumentos lá no final é você utilizar o verdadeiro, que é uma correspondência aproximada, ou você utilizar o falso, que é uma correspondência exata. Eu sei que é uma dúvida muito comum, muitos de nossos alunos ainda tem um pouco dessa dúvida, sei que é um assunto que requer um estudo um pouco melhor. Então nessa aula eu trouxe dois exemplos bem parecidos, bem similares, em um deles vamos utilizar uma correspondência aproximada, sendo o argumento verdadeiro e no outro exemplo vamos acabar utilizando a correspondência exata, a correspondência falsa. Vocês vão ver como é simples, não tem segredo nenhum, nessa aula você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas. Só antes da gente iniciar essa nossa aula, queria pedir para você deixar o curtir aqui no vídeo, inscreva-se também aqui no nosso canal que tem muito conteúdo bom de Excel, inclusive aqui na descrição do vídeo vou deixar o nosso site e nós temos um treinamento completo de Excel. Se você gostar da minha aula, gostar da nossa didática e sentir que você precisa melhorar no Excel, nesse programa tão importante, depois vai lá e confere o nosso site. E como eu falei, estamos aqui já no Excel, deixei apenas uma única aba, esse aqui é o nosso primeiro exemplo, nós estamos aqui com a nossa planilha principal que nesta coluna C aqui nós vamos propriamente aplicar a função, ok? E aqui nós temos apenas uma planilha, uma tabela com alguns valores que a gente vai tomar como base, tá? Esse aqui é o nosso primeiro exemplo, vamos usar essa aqui da linha 1 até a linha 5 e esse é o nosso segundo exemplo, ok? Vamos começar nesse nosso primeiro exemplo, o que nós temos aqui? Temos uma planilha, uma coluna produto, o preço de venda e aqui qual que vai ser o lucro, tá? Então aqui temos mouse, teclado, calculador e microfone. Quatro produtos, quatro valores que esses produtos são vendidos e aqui o quanto, por exemplo, você vai lucrar com cada produto, ok? A gente vai resolver aqui com o PROC, você já vai ver, a gente vai utilizar aqui a correspondência verdadeira bem tranquila, certo? Faixa de lucro, então se determinado produto for vendido entre 0 reais e 100 reais, vai ser uma faixa de lucro de 10%, tá? Então aqui a gente quer preencher exatamente com isso, por exemplo, o mouse que custa 85,50 ele está entre 0 e 100, então aqui quando a gente utilizar o PROC V vai ter que aparecer os 10%, ok? Vamos fazer que você já vai entender por que aqui vai ser uma correspondência verdadeira, uma correspondência aproximada, porque o 85,50 ele não tem aqui nesses valores, tá? Ele é um intervalo, ok? Aqui já tira uma grande dúvida, mas vamos executar para ficar mais simples ainda. Eu vou dar um igual, então eu vou digitar aqui, PROC V, já apareceu aqui a função, eu posso dar dois cliques, entrei na função. Quem que é o meu valor procurado neste exemplo? É 85,50, ponto e vírgula. Quem que é a minha matriz tabela? É toda essa referência que nós temos, aqui eu não preciso pegar, digamos que aqui o meu filtro, o meu cabeçalho. Eu pego essas quatro linhas e essas duas colunas, ok? Aqui eu não vou travar, tá? Não tem necessidade nesse exemplo, ponto e vírgula. Quem que é o meu número índice coluna? É quem eu estou procurando. Quem que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando o meu lucro. Aqui nós temos a coluna 1 e o meu lucro está na coluna 2, tá? Está na direita, então é esse o valor que a gente quer que apareça. Então eu vou digitar o 2. Ponto e vírgula. E aqui entra a grande questão da nossa aula, né? O tema aqui da nossa aula. É um valor verdadeiro, uma correspondência aproximada. Eu poderia colocar, digitar 1 ou clicar aqui no verdadeiro. Ou seria uma correspondência exata, né? Ou seja, falso. Poderia digitar 0. Tem essas opções, ó. O falso é a correspondência exata e o verdadeiro é a correspondência aproximada. Como o 85 e 50 não tem aqui, ele é um intervalo, né? Esse valor não está aqui, a gente vai colocar verdadeiro. Tá? Então verdadeiro eu posso dar dois cliques ou apertar 1, ó. Vou colocar o 1, fechei o meu parênteses e apertei o Enter, tá? Aqui o meu lucro, ó, já apareceu como um lucro de 10%. Porque este valor do preço de venda está neste intervalo que vai ser os 10%, ok? Se eu mudar esse valor aqui, eu vou colocar, por exemplo, 101 e apertar o Enter, já vai mudar para os 12%. Porque o 101 está entre 100 e 280, que é o 12%, tá? Mas aqui vamos deixar 85 e 50 e vou apertar o Enter. Ó, repara, eu vou clicar nessa célula aqui, ó, na C2. Aqui na barra de fórmula nós temos toda a fórmula por extensão com a função, né? O PROC V, todos os nossos 4, 1, 2, 3, os 4 argumentos que a função pede. E no último está o 1 aqui, ó, nós colocamos correspondência verdadeira. Se eu trocar para o 0, para a correspondência falsa e der o Enter, vai aparecer o erro, ó. Ó, hashtag ND, porque 85 e 50 não tem aqui, tá? Ele não é um valor exato que eu vou procurar nessa minha referência, nessa minha faixa de lucro. Ele é uma correspondência aproximada, por isso que a gente usa o verdadeiro, ok? Independente dele ser um valor decimal, quebrado, 85 e 50, ou fosse 85 cravado, não tem problema, tá? Se fosse 85 aqui, ó, ia dar o erro do mesmo jeito. Aqui eu teria que deixar, colocar o 1 que corresponde ao verdadeiro. Ou eu posso dar dois cliques, ó. Quando eu dou dois cliques, aparece até o verdadeiro aqui na fórmula. Dá na mesma, tá? Poderia apertar o Enter, aí sim vai dar certo, tá? Vamos deixar o que estava aqui, 85 e 50, para a gente seguir com a nossa aula. E nessas outras opções aqui de baixo, seria a mesma coisa, tá? O segundo aqui, o nosso teclado, preço de venda, 150. Não tem o 150 aqui, né? Ele está entre o 100 e o 280, então seria a mesma coisa. Ele ia dar um PROC V, né? Dei dois cliques para entrar na função, o valor procurado é o meu 150, ponto e vírgula, matriz tabela. Selecionei toda a minha matriz tabela, tá? Só vou apertar um F4 aqui, ó. Apertei o F4 só para poder travar, tá? Tem algumas pessoas que às vezes o F4 não funciona, você vai precisar apertar o Fn mais o F4, tá? Para travar esses valores, depois a gente só arrasta para baixo. Ponto e vírgula, o número, índice e coluna vai ser o mesmo, ó. Coluna 1, o que a gente quer é coluna 2. Ponto e vírgula, e a correspondência eu colocaria correspondência verdadeira. Eu posso colocar o 1, fecho o parênteses e aperto o Enter. Aqui vai dar certo da mesma maneira, ok? Agora sim eu posso dar dois cliques aqui, ó, que já vai fazer o outro preenchimento, ó. 325 está entre 280 e 520, então é 14%. E o último exemplo que fez sozinho, ó, o 700, ele é um valor que não está em nenhum dos intervalos, né? Ele é maior que 520. 520, o Excel já entendeu que é uma correspondência aproximada e já puxou aqui os 16%, tá? Porque o 520 é o mais próximo desse valor, ok? Então nessa explicação fica muito claro quando você vai utilizar, né, o verdadeiro, que é uma correspondência aproximada, que esses valores não se encontram exatos como os valores que você tem aqui como referência, certo? Só nessa explicação aqui, né, já deu para entender como utilizar o verdadeiro ou o falso. Mas vamos fazer um outro exemplo aqui, ó, quase igual, a gente pegou quase que a mesma planilha, eu só troquei aqui como se fosse um lucro por um bônus por venda, tá? Então vamos supor, você vendeu o mouse que custa 85,50, aqui, ó, está na nossa segunda tabela, você vai ganhar aí um bônus de 5 reais. Você vendeu o teclado que custa 150, você vai ganhar um bônus de 7 reais. Você vendeu uma calculadora que custa 325, você vai ganhar um bônus de 10 reais. Se você vendeu um microfone de 700, você ganha um lucro aqui de 15 reais, tá? Agora você vê que estes valores aqui do preço de venda, em relação a estes valores que nós vamos procurar, né, o PROC V é procurar na vertical, eles são valores, correspondências, né, exatas. Esse 85,50 é exatamente esse valor que vai dar exatamente esse bônus, tá? Então aqui a gente já muda a situação, a gente poderia utilizar, né, o falso, tá? Então eu vou dar um igual, PROC V, dei dois cliques, valor procurado. A mesma coisa que a gente acabou de fazer no exemplo acima, ó, cliquei aqui, ponto e vírgula, matriz tabela, seleciono toda essa matriz tabela, sem pegar aqui o meu cabeçalho, ponto e vírgula, número, índice, coluna, coluna 1, coluna 2, o bônus que eu quero está aqui na coluna 2, ponto e vírgula. E agora, correspondência aproximada, verdadeiro, ou correspondência exata, falsa, eu posso colocar falsa, eu posso dar dois cliques no falso, fechar o parênteses e apertar o Enter. Agora aqui não vai dar erro, tá? Porque este valor está aqui, que corresponde aqui ao bônus de 5 reais, tá? Fazer uma última vez aqui para fixar, vamos lá, vou dar um igual, PROC V, dei dois cliques, valor procurado 150, ponto e vírgula, matriz tabela, selecionei aqui essas três, vou apertar a tecla F4, tá? Para travar, o F4 aparece o S cifrão aqui na fórmula, travei aqui, ponto e vírgula, só para reforçar, tá? E se travar ou não, digamos que é opcional, tá? Porque se eu não travasse, eu não conseguiria dar dois cliques aqui e puxar para as células de baixo, o Excel ia puxar essas células também para baixo, e aí iria dar erro aqui na calculadora e no microfone, tá? Apenas como exemplo. Número 2, índice e coluna, número 2, ponto e vírgula, correspondência, posso dar dois cliques no falso, fechar o parênteses e apertar o Enter, tá? Aqui é o R$7, se eu vier nessa célula, der dois cliques, já arrasta, R$325 é o R$10, R$700 é o R$15, quase que replicou, né? O que estava aqui, acabou sendo replicado, o que estava aqui na faixa de bônus, acabou sendo replicado em cada venda ou bônus que a pessoa ganha, tá? Mas é um exemplo muito simples você entender essa diferença entre utilizar o verdadeiro ou utilizar o falso aqui, por exemplo, na função PROC V, tá ok? Espero que essa aula tenha tirado todas as suas dúvidas, tá? É bem tranquilo de trabalhar com essa diferença aqui, acho que eu consegui deixar isso bem claro, ok? Não deixe de conferir, queria reforçar só o nosso site, aqui nós temos um treinamento completo de Excel, desde o básico até o avançado, diversas funções, gráficos, planilhas, tabelas, tabela dinâmica, gráfico dinâmico, até a parte de criação, elaboração e montagem dos dashboards, é realmente um treinamento completo, super acessível, o link do nosso site está aqui na descrição, muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!